Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador número 11. Eu sou o Valgerê Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no Estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar a respeito da nossa liberdade, a respeito de como tem usado, como alguns têm usado, o coronavírus como desculpa, como pano de fundo, para tentar cercear a nossa liberdade e o exercício dos nossos direitos mais fundamentais. Mas antes, eu queria dar uma satisfação sobre dois assuntos relativos à manifestação do dia 15. Primeiro, a ausência do Movimento Conservador como instituição. Bom, todos sabem que o presidente do Movimento Conservador, Edson Salomão, recebeu em sua casa a agente da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes, aquele mesmo ministro que foi nomeado por Michel Temer e uma nomeação do Michel Temer é no mínimo suspeita. Alexandre de Moraes mandou esses homens da Polícia Federal na casa do Edson para apreenderem celulares, computadores, enfim, aparelhos eletrônicos e o Edson não sabe se ele está sendo investigado, qual é o processo que ele está rolado, pediu acesso, os advogados pediram acesso ao processo e isso até o momento foi negado. também o Edson Salomão e essa apreensão aconteceu no final do ano passado. O Edson Salomão foi interrogado por um delegado da Polícia Federal que desconhece o processo. Então, nós avaliamos ali que o Movimento Conservador, para se envolver na manifestação, a gente assina um ofício, entrega às autoridades, divulga na internet, uma instituição que tem CNPJ, tem SED, tem uma liderança, é alvo de canalhas, é alvo de covardes, é alvo de bandidos que tentam o tempo todo desde legitimar ou atrapalhar a ação do Movimento. Bom, o Movimento poderia investir o seu capital nessa manifestação e colocar em jogo as reuniões presenciais, nosso trabalho nas mídias, formação de intelectuais que têm atuado nas áreas de imprensa, informação, na formação política, lideranças, candidatos políticos, o Movimento Conservador, já tem um deputado estadual, Douglas Garcia, excelente mandato combativo, muito atuante, tem aí o Edson Salomão como o principal candidato, pré-candidato, conservador, com uma história de militância, uma história de atuação, enfim, tudo isso seria colocado em xeque pela nossa participação na manifestação enquanto instituição, mas como alma, como movimento, tivemos, obviamente, eu, coordenador aqui no Rio, junto com muitos membros do Movimento Conservador, tivemos gente de Angra, de outra cidade, aqui no Rio de Janeiro, o Luixina, que é o candidato a vereador do Movimento Conservador aqui no Rio, ele tem um comércio em Madureira, onde ele usa uma caixinha de som, levou essa caixinha de som para a Copacabana e lá o povo falou, o povo mandou o Rodrigo Mato tomar um monte de lugar, xingou de tudo que era nome, o povo se expressou, o povo fez o que quis. Bom, então por isso, nós decidimos que valia mais a pena não ir como instituição, deixar os membros livres e seguir com outras atividades sem correr risco. Ah, você tem um com medo de processinho? Não, não é medo de processinho, é que você precisa fazer uma escolha, e a escolha não prejudicou a manifestação, pelo contrário, e a gente segue com as outras atividades com mais tranquilidade, ok? Sem covardia, sem ataques covardes contra a gente. Bom, com relação ao caminhão, em nome do Alan Frutuoso, Frutuoso está falando muito isso também aqui no canal, nós agradecemos, nós conseguimos mais de 10 mil reais, 10 mil reais foi só o caminhão que nós alugamos, conseguimos também material gráfico, enfim, mas sabendo do risco desse caminhão ser revocado, nós tínhamos duas opções, incitar a população contra a polícia militar, jogar garrafa na polícia, atacar a polícia, deixar a polícia revidar com bomba, gás de arqueogênio e tudo mais, que era o que estava se desenhando para o evento, ou abrir mão dessa vez do caminhão e deixar o povo na rua, no chão, sem caminhão, e guardar esse recurso do caminhão, para um outro evento, olha, é óbvio que a gente entrou em contato com o dono do caminhão, entrou em contato com o dono da gráfica, todo o investimento não foi usado no dia 15, está esperando aí um próximo evento, para a gente poder usar esse aparato, seu dinheiro não será perdido, por responsabilidade, a gente não podia, ah não, o dinheiro não saiu do nosso bolso, foi doação, bota o caminhão lá, se rebocar, rebocou, óbvio que a gente deve fazer isso, por isso, a gente abriu mão do caminhão, mas foi excelente, porque eu fiquei na rua, o Frutuoso ficou na rua, com a caixinha de som do China, falamos com o povo, entrevistamos, filmamos, fizemos nosso discurso, o povo fez seu discurso, foi muito bacana, gente, agora, falando sobre o tema de hoje, a nossa liberdade, liberdade que exercemos no dia 15, estivemos na rua, sem bandeira, sem camisa, sem movimento, bandeira do Brasil, povo brasileiro, na rua, no chão, fizemos a nossa parte, fizemos o nosso papel cidadão, agora, nós temos visto, essa liberdade, o tempo todo sendo ameaçada, peço a licença, para voltar, a 2014, antes disso, eles já falavam, que havia uma crise, de representatividade, mas em 2014, MBL, e também, a Marina Silva, falavam muito, que o povo não se vê representado, na classe política, não só a esquerda, esses elementos de esquerda, mas, toda a esquerda, Centrão, e até nós, mesmo, conservadores, dizíamos, que o povo não se via representado, de fato, nós não nos vimos representados, em Sérgio Cabral, Maia, Alcolumbre, Eduardo Paes, e tantos outros, que permeavam, o ambiente político, Kassab, a gente não se via representado, nessas pessoas, daí, surgiu em 2016, aqui no Rio de Janeiro, um teste, Flávio Bolsonaro, deputado estadual, se lança, candidato, a prefeito, do Rio de Janeiro, e aí, começa um ataque, da mídia, bom, primeiro, você não tem representatividade, depois você tem um representante, do povo, sendo candidato, e aí, a mídia começa a menosprezar, atacar essa candidatura, e ele, era dado nos institutos de pesquisa, como 7% das intenções de voto, no dia da eleição, o Flávio teve 14, o Freixo foi para o segundo turno, com 18, muita gente não votou no Flávio, com medo, do Freixo ir para o segundo turno, sem um Crivella, por exemplo, e aí, fosse o candidato Pedro Paulo, que era do Eduardo Paes, então, a galera falava assim, olha, eu vou votar no Crivella, porque o Flávio não tem chance, pois bem, se essa galera votasse, no Flávio, de repente, o segundo turno, seria Crivella e Flávio, a história seria completamente diferente, para quem não sabe, o segundo turno no Rio, foi Crivella, e Freixo, ganhou Crivella, menos mal, bom, e aí, em 2018, a gente já estava vacinado, já estava cascudo, a gente não acreditava na imprensa, não acreditava nas pesquisas, foi Bolsonaro, representante do povo, acabou a crise de representatividade, vai ter um presidente, com a cara do povo, que fale com o povo, Bolsonaro, leva uma facada, Adélio Bispo, sabendo, que não iam ganhar a eleição, a esquerda, o estamento, aqueles que a gente estava combatendo, pagam o Adélio Bispo, ele roda o Brasil, se hospeda, tem quatro telefones, tem computador, tem dinheiro vivo, como? Como que ele paga a passagem, como que ele anda? Dá uma facada, Bolsonaro, quase morre, mas algo chama a atenção, porque o Adélio Bispo, quando estava em Minas, enfiando uma faca para matar o Bolsonaro, que liderava as pesquisas, que tinha o apoio do povo, que mesmo contra a imprensa, na rede social ele estourava, ele dava três vezes a audiência, do segundo colocado, o Bolsonaro onde ia, arrastava uma multidão, o povo esperava, para ver o Bolsonaro, ele não precisava marcar comício, o povo seguia ele onde ele estivesse, bom, tiveram que tentar matar o Bolsonaro, mas quando o Adélio Bispo estava em Minas, tentando matar o Bolsonaro, em Brasília, alguém registrou a entrada do Adélio Bispo, na Câmara dos Deputados, e aí fica uma pergunta, algum marginal, algum bandido, algum cúmplice do Adélio Bispo, algum bandido, Rodrigo Maia, está cobertando o Adélio, algum bandido, Rodrigo Maia, está ajudando, a esconder a quadrilha do Adélio, algum bandido, Rodrigo Maia, está trabalhando, para que ninguém descubra, quem mandou matar Bolsonaro, algum bandido, Rodrigo Maia, colocou, e protegeu, essa informação, na Câmara dos Deputados, e aí o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, precisa, agora, mostrar à população, uma investigação, sobre, bom, peraí, se foi sem intenção, a sociedade brasileira, desconfia, da segurança da Câmara, dos sistemas, né, dos documentos, como que um homem que está em Minas, tem a sua entrada registrada, na Câmara dos Deputados em Brasília, como? Isso é coisa de bandido, Rodrigo Maia, você tem que resolver isso, isso é coisa de bandido, houve um erro, bom gente, olha, teve um erro no sistema, foi funcionário tal, no computador tal, vai responder uma sindicância, né, vai ser apurado, agora, eu acredito, eu tenho todo o direito de acreditar, que existe um marginal, dentro da Câmara, um marginal, Rodrigo Maia, dentro da Câmara, atuando para proteger o Adélio Bispo, porque até agora a população não teve informação, então vamos lá, primeiro não há representatividade, depois há representatividade, mas a imprensa mente, depois a gente vence a imprensa, o cara vai quase sendo eleito, tentam matar, não conseguem, o cara é eleito, mas a Câmara acoberta, quem estava tentando dar o ágube, para o homicida, bom, Bolsonaro governa, começa o governo, e aí o Centrão, com Rodrigo Maia, o Columbre, membros do judiciário, começam a perseguir o governo, até a parar as medidas do governo, a perseguir seus apoiadores, tentar silenciar os apoiadores do governo, isso avança, o Wilson, eleito, se implorando, implorando, se humilhando, para subir no caldo de som com o Flávio Bolsonaro, para aparecer com os apoiadores do Bolsonaro, vai este camisa do Bolsonaro, outro vagabundo, lá em São Paulo, lança Bolsodória, veste camisa, ridículo, para quando é governador, começar a sabotar, prejudicar, falar mal, do governo, Vera Magalhães, bom, a gente tem uma CPMI, para silenciar os apoiadores do Bolsonaro, Alain dos Santos, tratado como bandido, Paulo Enéas, Edson Salomão, movimento conservador, na mira, da CPMI, Vera Magalhães, mente, 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 não senta lá, e, não é convocado, e, e, o Dória, paga, Vera Magalhães, com dinheiro público, no cidadão de São Paulo, o cidadão brasileiro, quer saber, quanto que Vera Magalhães ganha, do dinheiro público de São Paulo, para, espalhar fake news, quanto, que o Dória paga para ela fazer fake news, ninguém sabe, o Dória não quer falar, não divulga, bom, eles vão avançando, bom, vão recompensando, quem mente, recompensando, quem persegue o governo, quem chama, os apoiadores do Bolsonaro, de facção, de milícia, quem, embora, quem clama, pelo impeachment do presidente, antes era falta de representatividade, agora, é falta de harmonia, eles atacam o presidente, recompensam quem ataca, perseguem, caluniam, tentam limitar, cercear, quem apoia o presidente, frutuoso, perde as contas do Twitter, dele e do Vista Pátria, perseguição, silêncio, censura, para a gente, para eles, dinheiro público, apoio, incentivo, perseguem o governo, Bolsonaro segue, as duras pernas, governando, aí tem o, coronavírus, espalha pela Europa, carnaval, a gente recebe, italiano, espanhol, francês, inglês, chinês, nada, ninguém fala nada, o governador do Rio, vai sambar, é vaiado, o povo odeia ele, mas mesmo assim, ele está lá, aplaudindo o carnaval, tudo lotado, praia lotada, shopping lotado, estágio lotado, carnaval lotado, chega, a antivéspera da manifestação, coronavírus, proíbe, não pode, manifestação, fecha escola, fecha igreja, fecha tudo, pânico, pavor, tá claro pra você, eles estão querendo limitar o nosso direito, expressão, a constituição garante a manifestação, é livre, a gente só comunica, a gente não pede autorização, pânico, pra sabotar, aí o Bolsonaro vai, ele mesmo, olha gente, não é recomendado, as pessoas fazem, Bolsonaro decide, maior de idade, homem, decide lá, vê o povo, o povo, maior de idade, decidem, vem, presidente, queremos apertar a sua mão, queremos te ver, não estamos preocupados em morrer, nós queremos lutar, nossos antepassados, deram a vida na Itália, pela nossa liberdade, nós não trocaremos a nossa liberdade por nada, é o que temos mais valioso, vem, presidente, o povo quer te abraçar, o povo quer te ver, vem, presidente, o presidente vem, Vera Magalhães quer impeachment, quer denunciar, o pessoal quer denunciar, o Wilson quer criticar, o Dória, Janaína, Janaína, eleita, com os bolsonaristas, pede o impeachment, impeachment não, Janaína pede golpe, porque para ela pedir impeachment, ela tinha que denunciar, apontar um crime, não, alguém tem que substituir o presidente, tem que sair do governo, como, Janaína, como, com uma facada, é isso que você está pretendendo, veneno, assassinato, golpe, o que você quer, Janaína, o que você está propondo, seja clara, está fazendo jogo de quem, Janaína, porque primeiro não tinha representatividade, depois tem a mídia mente, depois tem, eles dão facada, a gente vence a mídia, eles dão facada, depois, você está percebendo, que quem deu a facada, quem escondeu, o álibi, quem esconde a quadrilha, quem mente na imprensa, todos eles, estão juntos, trabalhando pelos mesmos objetivos, por que que essa imprensa canária, não pergunta, quem mandou matar Bolsonaro, quem pagou a delibispo, quem financiava o assassino, quem, a imprensa não fala nada, Rodrigo Maia não fala nada, quem deu o álibi, quem escondeu, Rodrigo Maia não fala, a imprensa não fala, mas contra o Bolsonaro, todo mundo fala, será que não deu para perceber, está todo mundo junto, do congresso, da imprensa, na quadrilha, contra o presidente, por que, porque ele representa o povo, porque antes, havia uma harmonia, sabe por que, porque o povo, não fazia parte do negócio, então, Fernando Henrique, se dava bem com o congresso, Lula, com o mensalão, Dilma, com o mensalão, com o cargo, harmonia, harmonia do crime, harmonia do mal, harmonia que silenciava, ignorava o povo, agora o povo é representado, o povo tem um líder, eleito, presidente, não, agora o congresso, precisa decidir as coisas, precisa limitar, o poder do presidente, vamos reunir, Maia, Columbo e Toffoli, deixe o presidente pra lá, o povo não é mais chamado, antes havia falta de representatividade, só o fato deles pararem de falar isso, já é uma confissão, de que Bolsonaro representa o povo, já é uma confissão, de que eles odeiam o Bolsonaro, porque Bolsonaro representa o povo, eles querem limitar o presidente, querem restringir, até o nosso direito a culto, nosso ir e vir, olha, eu acho que o governo tem que informar, tem que alertar, vai distribuir álcool em gel, camisinha, minâncora, faz o que quiser, mas não pode limitar o povo, estão aplaudindo o Macron, que está impedindo até reuniões familiares, nós não vamos, de poder, povo brasileiro, ah, povo brasileiro, deixe, um maluco feito Wilson, sentir o gostinho de controlar o povo, sentir o gostinho, de determinar quantos podem entrar numa igreja, deixa ele sentir o gostinho, de determinar quem pode sair, quem tem que ficar em casa, quando que você pode sair, quanto que você pode comprar no mercado, deixa ele sentir esse gostinho, povo, um cara maluco, tarado por poder, sentindo o gosto do controle, deixa ele sentir esse gosto, uma vez, para a gente ver o que vai acontecer nesse país, nós não podemos abaixar a cabeça para isso, então, hoje, não se fala mais em falta de representatividade, se fala em controle, e se fala em falta de harmonia, eles não querem mais, eles dizem que o Bolsonaro não tem harmonia com o congresso, tudo bem, Bolsonaro não tem harmonia com isso, Bolsonaro não tem harmonia com Dória, nem com o congresso, olha, bacana, por que que não? Porque um, representa os interesses do povo, um, quer fazer o que o povo está pedindo, um governo conservador, um país conservador, outro, quer fazer o interesse de bandidos, quer ignorar o povo, quer abandonar o povo, quer controlar, quer instalar um governo, um controle, onde o povo não tem liberdade, a vontade do povo não importa, bom, se existem dois pensando em diferente, óbvio que não podem andar em harmonia, para os dois andarem em harmonia, um precisa abrir mão da sua vontade, e acatar, é seguir o modelo do outro, você povo brasileiro, é o fiel da balança, a constituição diz que todo poder emana do povo, bom, ou Bolsonaro, abre mão do que está fazendo, se desvincula do povo, porque ele não pode, ao mesmo tempo, representar o povo, e ter harmonia com quem odeia o povo, ele não pode, ou ele, abandona o povo, para ter harmonia com os vagabundos, ou, ele se mantém ao lado do povo, e quem tem harmonia, com os vagabundos, quem são os vagabundos, eles tem que acatar o que Bolsonaro faz, e se alinhar a vontade do povo, Rodrigo Maia, siga o modelo conservador, acate Bolsonaro, que ele foi o único eleito, que percorreu todos os estados do Brasil, teve voto em todos os estados, você só foi eleito no Rio, camarada, e minha mãe tem com 70 mil votos, pagou muito, teve pouco, bom, nós precisamos decidir, o povo que tem o poder, o povo que manda, que tem que decidir, ou Bolsonaro faz o jogo do Maia, ou Maia, desce do pedestal, e segue o modelo, que o Bolsonaro está fazendo, o povo já deu a sua voz, já deu o seu recado, queremos que o modelo político, se amolde ao que o Bolsonaro está fazendo, e represente o povo, se alinhe ao povo, se Bolsonaro fica a pé com o povo, e Maia, o Columbre, puxa uma corda, puxa uma corda, para uma ruptura institucional, que eu prevejo, se o Maia, o Columbre, Wilson, Dória, toda essa corja, eles não cederem, não ouvirem o povo, essa corda vai arrebentar, haverá uma ruptura institucional, e a gente tem que decidir, se o povo, está assistindo isso, essa ruptura institucional, ela será, para um parlamentarismo, onde o Bolsonaro, o presidente eleito pelo povo, não terá poder, não mandará nada, ou se vai ter o impeachment do Bolsonaro, ou, se essa corda vai se romper, e nós vamos ficar aqui, Bolsonaro, já que rompeu a corda, vamos varrer, essa bandidade, essa corja de vagabundo, para lá, e vamos, agora, fazer novas eleições, um modelo, que represente, a vontade popular, eu não quero isso, o governo não quer isso, a gente quer, sucessivamente, aperfeiçoando, as nossas bancadas, eleger vereadores, prefeitos, 2022, eleger mais deputados, 2026 mais ainda, e por aí vai, na democracia, seguindo pela estrada, pavimentada, pela constituição, de 1988, 1988, mas se, Janaína Pascoal, pode defender, a substituição do presidente, de forma leviana, se Rodrigo Maia, pode ir para a Espanha, como um impostor, um bandido, um mentiroso, se passando por chefe de estado, bom, então, a constituição não vale mais, e se ela não vale mais, vai valer quem manda mais, e quem manda mais, Bolsonaro, Toffoli, Maia, Alcolumbre, ou o povo, quem manda mais é o povo, e o povo já disse, estou com Bolsonaro, estamos com Bolsonaro, sigam Bolsonaro, o povo já decidiu, então, esse é o ponto de inflexão, onde a nossa liberdade tem jogo, eles sabem, disso, e para que mantenham, esse jogo de poder, se Bolsonaro tem o povo, eles precisam, empobrecer o povo, afastar o povo, acabar com o nosso poder de mobilização, destruir os movimentos conservadores, destruir as nossas redes sociais, precisam afastar, destruir as igrejas, não podem mais se reunir, controle, nós vamos botar controle, e por isso, nós precisamos peitar, peitar a CPM das fake news, peitar esses decretos, tirânicos, ditatoriais, que querem limitar, nosso direito de ir e vir, de comprar, de caminhar na rua, de nos reunir, sabendo dos riscos, tomando cuidado, um médico como o doutor Alessandro Loyola, de São Paulo, sendo ameaçado, por discordar, dessa histeria, desse pânico, sobre o coronavírus, por trazer informações científicas, está sendo ameaçado em São Paulo, doutor Paulo Papini, por questionar esses decretos, por questionar esses posicionamentos, está sendo ameaçado lá em São Paulo, doutor Paulo Papini, um ótimo advogado dos melhores que eu conheço, bom, não pode, não pode, só pode espalhar o caos, o terror, o pânico, não pode, falar o contrário, não pode ter opinião, ora gente, já está claro, quem deu a facada, quem mandou dar a facada, o centrão, o centrão, a imprensa, estão todos juntos, com o mesmo propósito, calar você, amordaçar você, deixar você sem representatividade, apoie os movimentos conservadores, esse movimento conservador, e o movimento conservador que estiver perto de você, apoie o movimento conservador, apoie os movimentos conservadores, apoie a nossa imprensa, Crítica Nacional, Brasil Sem Medo, Gazeta Conservadora, Vista Pátria, Terça Líder, abrace, apoie a Fortaleza, porque nós estamos lutando contra bandidos, covardes, apoie, essa é a nossa chance, essa é a nossa guerra, pela nossa liberdade, nós precisamos, aumentar o poderio conservador, nas casas legislativas, nas prefeituras, nas manifestações, nos movimentos, unam-se a nós, nas redes sociais também é importante, bom, esse é o recado, nós vamos avançar, desdobrar mais esse tema, mas primeiro quero chamar a sua atenção, não havia representatividade, agora não há harmonia, o que eles querem é guerra, um forte abraço, e até o próximo.